Estamos, junto com os professores, fortalecendo os laços de um trabalho de qualidade. Todos os nossos encontros que tivemos em formação foram desenvolvidos de forma remota, garantindo a segurança de todos. Estamos realizando o nosso primeiro encontro presencial com os professores da educação infantil e do fundamental Anos Iniciais. Nosso objetivo é oferecer aos nossos estudantes uma educação de qualidade social. Os coordenadores da SEDUC estão, juntamente com os professores da rede, fazendo uma parceria, desenvolvendo atividades através de oficina, onde os mesmos possam desenvolver atividades nas suas aulas remotas, visando uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. Para amenizar o período de pandemia que nos encontramos hoje, estamos aqui para oferecer aos nossos alunos uma educação de qualidade. Agradecemos a todos os profissionais da educação que vêm desenvolvendo um trabalho brilhante para que esse período seja superado. Juntos, vamos vencer todos os desafios na esperança de dias melhores, porque Bom Jardim é de todos nós. Secretaria de Educação. Prefeitura do Bom Jardim é de todos nós.